Boa noite, o Premier apresenta um jogo da... Começa Corinthians em Goiás, aqui em São Paulo. Fazendo a aproximação da área do Goiás, olha o levantamento, subiu e pegou o Tadeu. Wagner, Bozelli, Bozelli... Ele saiu, espetacular! Se arruma pela direita, faz um bom levantamento... Gabriel... Esse é o Clayson, pé direito, Tadeu manda a bola para escanteio. E o Bozelli desceu de cabeça, Michael tocou no meio lá para o Bárcia. Esse é o Kaique, e vem para a área do Corinthians, toque na trave! Para a torcida do Corinthians, Nelsina bate. Hum, Bandeira marcou o impedimento lá. Saiu a bola ali, o Bandeira disse que não, então tá valendo, hein? Chute pro gol do Pedrinho, à direita do goleiro! Clayson, olha a tabela, saiu a tabela, bola pra dentro! Gol! 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 Gol do Corinthians! Júnior Russo! Papel de primeira, colocou pelo alto. Chegou bem no Pedrinho, Fagner levantou o desfile! Tá marcado o impedimento, não valeu! Jefferson tenta se recuperar, olha o chute, então bateu os vitais! Tá batendo o gol, então bate, ué! Levantou para a área, Kaique! Toque de cabeça, ganhou doze! Assistiu o Giovanni, o Clayson voou para o Fagner, levantou o Rafael Vaz! Quer ver? Vamos conferir? Olha o César do Ribeiro, que senta no capítulo, tá raro, campeão! É do jogo de correntes! E ele vai ver aqui, ele vai conferir aqui! Guardam bem aqui! Vamos lá, valeu a definição, escantei! Apita o árbitro, começa o segundo tempo aqui na arena! Depois eu falo, Jouto! O Michael toca lá para o Kaique, Kaique chega e bate! O Cássio toca na bola, ela bate no travessão, é escantei! Levantou, boa bola, agiu! Então o Clayson vai para cima, tocou para o Jadson! O Corinthians ainda lá pela direita, escapava, levou vantagem! O Bandeira também acionava lá, levou vantagem o Júnior Russo! Vamos lá! Ele se confirmou! Vai para a bola, bate! Gol! Que pancada do você! maravilhoso!